salve rapaziada ciborgue na área começando mais vídeo para vocês galera bem-vindos ao canal não esquece de se inscrever deixar o like comentar muito e rapaziada como vocês viram no último vídeo aí a gente ganhou um presente da Virginia aí uma escrita nossa que foi um que foi um imã de pesca magnética né pesca magnética daquele jeitão e eu tive a brilhante ideia de que vim aqui na casa rapaziada do espírito da mulher que aparece na porta é uma lenda muito forte e eu lembrei que tinha um poço aqui muito fundo rapaziada e hoje a intenção do vídeo é essa a gente tá uma explorada na casa livre esse mundo alguma coisa e testar o imã ali ver se a gente vai pegar algo antigo nesse poço rapaziada essa casa é uma casa que tem mais de 100 anos muita história e rapaziada eu tô super curioso para saber se a gente vai conseguir pegar algo antigo ali do poço vai saber né o que a gente pode encontrar ali ou não encontrar nada né vai saber também e hoje como vocês estão vendo eu tô sozinho tá Ana não pode vir e vamos ali parar de enrolação e bora ali é investigar investigar não ali ver se esse poço hoje a gente vai encontrar alguma coisa de ouro ali né salva galera tudo bem com vocês eu estou aqui para anunciar o início da nossa segunda ação é a Ela está ainda melhor. O primeiro sorteado ganhará R$ 1.000, o segundo R$ 500. E você ainda poderá ganhar brindes personalizados do nosso canal. O valor continuará a R$ 5. Envie o Pix para essa chave aqui embaixo e o comprovante para esse mesmo número que eu estarei respondendo você. O valor arrecadado será destinado aos doves resgatados, a famílias carentes, como a gente ajudou o pessoal do Rio Grande do Sul. E também para levar o canal mais longe, para mais conteúdo para vocês. Mais informações terá um comentário fixado aqui embaixo no vídeo, tá? E é só entrar em contato com esse número que eu mesmo vou estar falando com você. Beijão, boa sorte e muito obrigada. Fazer a da casa é essa? Só para quem não sabe a história da casa. Foi de uma família bem influente aqui na região. E ela está tombada como patrimônio histórico, não pode ser mexida. Só que depois, de algum tempo, os moradores relataram que a antiga moradora que aparecia na porta, começou a aparecer ali. Não tem uma área feia. A casa realmente é muito antiga, muito antiga mesmo. E o poço onde a gente vai depois fazer a pesca magnética é aquela ali de trás ali. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um rolê ali pela casa e eu acho que eu vou botar alguns sensores de presença na casa. Porque nessa aqui eu acho que eu não testei o sensor ainda. Mas daqui a pouco a gente vai ali para o poço, tá? Mas aqui, rapaziada, realmente é uma casa que eu já presenciei várias coisas. Essas telhas não estavam aqui não. Não caiu dali não, cara. Acho que eu vou jogar o telha aqui. É uma casa que, como eu falei, já presenciei várias coisas, várias manifestações. Mas realmente não é só... Que susto. Agora tem um cara criando os boi ali, ó. É que vai levar um susto hoje. Então já teve manifestações de barulho. De... Nossa, que susto. Olha lá, rapaziada. Se liga. A pessoa à noite apareceu um chifre daquele ali na nossa frente. Amarrado, meu Deus. Teve uma vez que eu passei o K2 aqui também, ó. Bem nessa porta onde falavam, né? Que ela... Apareceu, o K2 acionou. Quer, boizinho? Tô de boa aqui. Tô de boa, meu irmão. Tô de boa. Cessa. Cada vez que eu volto aqui, dá mais dó. Porque tá cada vez mais destruída ela. É realmente um descaso aqui da prefeitura, sabe? Poderia reformar ela tudo. Porque, bem dizer, rapaziada, essa família aqui da Dona Esperança foi eles que fundaram a cidade aqui de Isara. Começou por eles e tal. Então, realmente, é uma família muito importante aqui da região. Não é qualquer família. Eles ajudaram muito pro crescimento aqui da região de Isara. Tanto, tão importante, que a Dona da Casa, que era a Dona Esperança, leva o nome do bairro aqui, leva o nome da Dona da Casa. Que é o bairro Esperança, aqui, pra vocês terem uma noção de tão importante que era essa mulher aqui na região, tá ligado? Os sensores de presença. Como eu falei, eu acho que eu nunca testei os sensores aqui. O que acontece? Eu vou dar mais um rolê ali. De vez em quando eu meto a cara na janela aqui. Se o sensor acionou é porque realmente alguma presença passou por aqui. Tem que botar num lugar bem escuro pra ele acionar. Eu acho que aqui já aciona. Nossa, vem no meio da aranha ali, velho. Não mais eu sou burro, velho. Pera aí, vou botar aqui, eu acho que ele aciona. Vou botar um aqui. Outro no outro cômodo, eu acho. Aqui no cantinho. Eu botei um nesse canto, rapaziada. E um naquele... Ah, tem que... Vou botar essa câmera que eu acho que... Caiu alguma coisa aqui na câmera, pera aí. Deu. Ó, botei um lá e um aqui, ó. Vamos ver se aquele lá vai acionar quando chegar alguma coisa perto. Não tá escuro o suficiente. Só se mexer bem. O que acontece, rapaziada? Quando não tá muito escuro, ele não aciona. Tem que tapar um buraquinho. Eu acho que é desse do lado aqui, ó. Pra não entrar iluminação, entendeu? E eu realmente esqueci a fita. Ó, vamos ver se aquele lá vai acionar. Acho que tá muito claro também. Só vai acionar, não vai acionar. Vamos procurar um lugar mais escuro aqui pra levar eles. A noite ele funciona muito bem, mas tem que ser completamente escuro, né? Que não tá hoje. É de dia ainda. Aqui tinha um fogãozinho, ó. Tá lenha, né? Ali tem um coxo ali atrás, mas não dá pra ir mais, ó. Tá muito feio ali. Ainda mais com esse dia de chuva que deu aí, né? E os boizinhos estão ali, ó. Acho que tem outro cômodo aqui. Vai valer... Que vai dar pra... Pra gente botar o sensor. Com essas árvores aqui, eu fico brisando muito, cara. Porque elas são muito bonitas. E são daquela época, tá, rapaziada? Eu acho... Eu não... Tive uma vez que comentaram que o jardineiro que trabalhou aqui na casa também ainda é vivo. Ele cuidava aqui das plantas. E são plantas todas da época, tá? Ela gostava muito de plantas. Só que dava um trabalho pra cuidar, né? Aí como agora tá muito abandonada, foram crescendo aí que... Não tem mais nem espaço pra elas. Eu acho que o sensor hoje não vai enrolar não, rapaziada. Não tem mais nenhuma parte bem escura pra gente botar. Eu vou ter que botar uma fita ali pra usar ele de dia também. Não sei se vocês me entenderam. Mas realmente, tipo... É... De dia ele não funciona. Eu vou ver certinho ali na instrução. Mas eu já tinha visto. Tinha que botar uma... Quando ficou pra usar um dia mais claro assim, tem que botar uma fitinha do lado pra não pegar iluminação. Ou ali embaixo, eu não sei direito. Esse é o poço que a gente vai testar hoje, rapaziada. Vai testar. Como é que é o... Fazer a pesca maniguética. A casa já tá bem acabada, rapaziada. Tá caindo tudo. Infelizmente, o tempo não perdoa, né? Vou dar uma passadinha com o K2 pra ver se se ele vai acionar. Só de curiosidade mesmo. Eu sei que vocês curtem. É aquilo, né? Tem gente que não gosta de conteúdo sobrenatural. Mas o nosso canal, rapaziada, é diferencial. Não é diferencial, né? Eu quero trazer todos os conteúdos por causa disso. A pesca magnética. Eu fiquei muito feliz porque vocês curtiram muito. Vai ter muita pesca magnética no canal. Falaram sobre detector de metais, rapaziada. Os aparelhos são caros, tá ligado? Então a gente tem que ir devagarzinho. Então eu gosto de trazer sobrenatural, exploração, tudo pro canal, né? Tem gente que não gosta de sobrenatural. Tem gente que gosta só de exploração. E assim a gente consegue pegar o gosto de todo mundo, né? Não preciso se brigar pelos comentários aí, não. Tem gente que até me xinga. Mas às vezes eu vejo alguns comentários é, não gosto de sobrenatural, que palhaçada. Aí já não é interessante, entendeu, rapaziada? Eu levo o sobrenatural muito a sério, a espiritualidade, né? Então, se você não gosta, não precisa xingar também, que, tipo assim, é... como eu falei, eu acredito, eu confio no que eu tô fazendo e eu não brinco com essas paradas, tá ligado? Vamos ver se eu pego o K2 aqui. Só pra gente tirar as dúvidas, né? Vai que o K2 aciona hoje. Eu quero voltar um dia aqui de dia pra fazer a comunicação com os sensores, K2, speech box. Hoje a intenção do vídeo é o poço mais ali mesmo, né? Salve! Estou aqui com todo o respeito, tá bom? Hoje eu não vou fazer speech box, rapaziada. Por quê? Não sei, cara. Não sei se é uma gripe que quer me pegar ou algo assim. Eu tô... Não tô 100% hoje, né? Então não é legal quando a gente tá enfermo ou algo assim, a gente ligar o split box porque a gente não vai conseguir atrair coisas boas, né? Até nisso a gente tem que ter conhecimento, rapaziada. Vocês aí, ó. Se estiver começando o canal, eu já tenho uma certa bagagem que eu posso falar. Eu já tenho quase 5 anos de canal aí, sobrenatural também. Então quando você estiver meio doente assim, vocês vão fazer speech box, rapaziada. Eu bati aqui, eu acho que na hora que eu passei, né? Isso aqui tá tremendo. Acho que eu bati aqui sem ver. Isso aqui tava mexendo. Salve! Eu sou ciborgue, tá bom? Estou aqui com todo o respeito. Já vim algumas vezes aqui na sua casa. Eu acho que vocês até já me conhecem. Já fiz algumas orações. Vocês lembram de mim? Estou aqui novamente com todo o respeito, tá bom? não estou aqui pra afrontar. Já tive algumas comunicações aqui nessa janela também. Caso algo que esteja aqui, né? Esteja precisando de ajuda, quer me chamar a atenção ou algo assim, faça algum barulho, chegue próximo do K2 que tá na janela, tente mexer algo, batida. Pra vocês verem como eu não tô 100%, tô até faltando ar, rapaziada. Porque, como eu falei, esses lugares, eles sugam bastante a energia da gente. A gente tem que tomar cuidado. E antes que vocês falem alguma coisa, já fiz as minhas orações. Vou fazer aqui na hora de sair também, tá? A vista aqui é... aqui é um lugar que passa bastante trator, é um lugar assim meio de roça, sabe? Passa o trem aqui na frente. Carro, direto. Lugar meio barulhento pra gente gravar. Tem algo aqui querendo se comunicar comigo? Eu vou testar o imã ali, fazer uma pesca magnética ali naquele poço ali. Você me dá permissão? Eu posso fazer? ou você ter ciúme ainda dessa casa? Você não quer que ninguém mexa? Hã? A dona Esperança, você continua aqui na casa? Pode se aproximar aqui de mim pra tentar um contato? Como eu falei, rapaziada, do Sobrenatural, a gente... É porque vocês vejam o vídeo cru, acho que a gente posta meia hora de vídeo, 40 minutos de vídeo, e é só aquilo que a gente fica, mas não. Nossa, tô muito cansado, acho que é gripe mesmo, já tenho que tomar umas vitaminas quando chegar em casa. Cada vídeo que a gente faz, vamos supor, o vídeo que vocês vejam de 40 minutos, eu fico mais de uma hora e meia na casa pra pegar os certinhos ali as manifestações, entendeu? Esse boi aí assustei. Teve uma vez aqui também que nesse cômodo aqui o K2 acionou. aqui tá um pouco mais gelado. Hoje o K2 está de boa aqui, rapaziada. Vamos lá pegar o imã e vamos ver se o K2 vai acionar. Eu vou deixar a câmera aqui, já aproveitar e deixar a câmera aqui, caso apareça alguma coisa aí diferente, vocês me avisem depois aí nos comentários. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pegou alguma coisa? Rapaziada, eu já... o que foi que eu tomei assim, meio coisa é porque eu não tomei um café reforçado hoje, tá ligado? Eu sou acostumado a comer demais, sabe? Por eu treinar e tal, por eu treinar e tal, eu como muito, sabe? E o dia sim que eu não como muito e aí tomei cafeína pra vir gravar ainda, rapaziada. Tô numa tremideira. que Deus o livre, hein? Meu Deus do céu. Será que vai bater o motor hoje aqui? Só que me faltava. Vamos amarrar aqui certinho aqui. Ah, galera, e essa camisa aqui, ó, SP Madeiras. Era do tempo que eu trabalhava na madeireira. Trabalhei sete anos em uma madeireira, rapaziada. Eu vou te falar, o serviço lá era puxadíssimo, galera. É puxado mesmo, tá? Tinha dia que eu chegava em casa esgotado e foi o tempo que eu trabalhava que eu fazia mais reacts, né? Por eu não ter tempo de gravar. E hoje, graças a Deus, com a ajuda de vocês, com a ajuda de Deus especialmente, hoje eu trabalho com o YouTube, né? Tipo assim, foi um sonho realizado. Dá muito trabalho, né? Pra quem acha que é fácil dar muito trabalho, né? Tô quatro anos nessa luta aí. Mas, Deus abençoou, né? A gente nunca desistiu e hoje a gente tá aí. E hoje eu tô trabalhando com a camisa que eu trabalhava lá na madeireira. É muito louco isso, né, rapaziada? Vai acontecendo, Deus vai abençoando a gente, a gente... Vai acontecendo as coisas assim, a gente, sei lá, velho. Parece que é... Quatro anos, mas parece que passou muito rápido, sabe? Vamos botar ali pra ver. Vai, vai. Vamos tentar botar aqui com outra... Dar um zoom aqui, ó. Mano, é fundo, hein, velho. É fundo demais. Achei que era... Ó. Vê, eu acho que... Pera aí. Eu acho que grudou alguma coisa. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar a câmera no chão. E vocês... Pra vocês... Terem uma visão minha. É perigo eu deixar a câmera cair ali. Quero ver se é que vocês vão conseguir. Vamos ver se eu peguei algo aqui. O boy aqui me espiando. Ah, eu enrolei no meu pé também. A incomodação. Mano, tá cheio de coisa lá embaixo, hein. Dá pra sentir aqui, mas... Vai ter alguma coisa de metal pra não agro puxar? Vai ter alguma coisa... Eu vou amarrar meio de lado, tá ligado? Ele tá assim, ó. Tem bastante coisa lá no fundo, imagina. Opa! Tem uma coisa, mas parece que é tão pesada que ela gruda e solta, tá ligado? Por enquanto, nada. Vou tentar botar ela de lado. Acomodação. Será que eu não vou pegar uma moeda de ouro aqui hoje? Acomodação. Não sei agora. Tchau. 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 Opa. O que é isso? Uma pena. Acho que é mato, né? É mato que caiu lá dentro. Achei que era uma coisa de ferro. É, rapaziada, não deu nada, velho. É como eu falei, tipo, ali... É... Eu não vou jamais inventar alguma coisa pra, tipo, botar ali pra dizer que eu achei, entendeu? É difícil achar essas coisas antigas, mas a gente... Uma hora a gente vai achar alguma coisa top. Eu gostei muito dessa pesca magnética aí, tá ligado? E deixando comentários aí, mais ideias pra gente, rapaziada. No poço aqui da Dona Esperança, pelo que eu vi, não tem nada, realmente. Dá pra ver que tem bastante coisa jogada lá, mas eu acho que é de madeira, enfim. É isso, rapaziada. Ah, me desculpa um pouco também, rapaziada, pela desenvoltura nesse vídeo, rapaziada. Não sei se é porque eu não comi realmente direito. Eu tô meio que... Sabe quando o cara tá aéreo? Nunca mais eu vou fazer isso, de sair sem tomar café direito, sabe? Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima e fala. Salve, galera. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra anunciar o início da nossa segunda ação. Ela está ainda melhor. O primeiro sorteado ganhará mil reais. O segundo, quinhentos reais. E você ainda poderá ganhar brindes personalizados do nosso canal. O valor continuará a cinco reais. Envie o Pix para essa chave aqui embaixo e o comprovante para esse mesmo número que eu estarei respondendo você. O valor arrecadado será destinado aos doves resgatados, a famílias carentes, como a gente ajudou, né? O pessoal do Rio Grande do Sul. E também pra levar o canal mais longe para mais conteúdo pra vocês. Mais informações terá um comentário fixado aqui embaixo no vídeo, tá? E é só entrar em contato com esse número que eu mesma vou estar falando com você. Beijão, boa sorte e muito obrigada.